O que é isso? Parabéns por esse samba enredo maravilhoso O samba enredo de 2015 Da Roseira, da Rosas de Ouro Pô cara, eu tô aqui torcendo Pra que esse samba ganhe Aí, como vocês, como compositor E que arrebentam no ano de 2015 Boa sorte pra vocês aí Alô Roseira! A Roseira chegou pra te conquistar Um show de canto e magia E nessa aventura Eu vou te levar A festa já vai começar Alô Rosas de Ouro Rumo ao Carnaval 2015 Alô Fogaça, alô Kiko Kiko, um toque a mais Tá juntinho vocês aí Vamos Rosa! A comunidade da Roseira Segura que eu quero ver Solta o grito da garganta E canta comigo Eu sou Rosa de Ouro A Rosa chegou pra te conquistar Um show de canto e magia E nessa aventura Eu vou te levar A festa já vai começar A festa já vai começar Uma louca tempestade Escurece o céu Nossa tão linda e tão bela Foi parar em outra dimensão Encontrou os personagens da imaginação Estrelas bailando no ar O medo eu vou superar E consagrar Eu vou voar Eu vou voar Aprendendo a jogar Ganhei, ganhei Tem que arriscar Eu sei A vida é um jogo de xadrez Deu cheque, mate Tem de outra vez Aprendendo a jogar Ganhei, ganhei Tem que arriscar Eu sei A vida é um jogo de xadrez Deu cheque, mate Tem de outra vez Caminhos Caminhos que fui percorrendo O que era feio se transformou O amor tem o dom de curar Aprenda com os erros A se levantar Tudo está em nós Basta acreditar Com fé e coragem Você encantada vai florescer Eu acredito em você A rosa chegou Pra te conquistar Um show de canto e magia E nessa aventura Eu vou te levar A festa já vai começar A rosa chegou Pra te conquistar Um show de canto e magia E nessa aventura Eu vou te levar A festa já vai começar Uma louca Uma louca tempestade Escurece o céu Nossa, tão linda e tão bela Foi parar em outra dimensão Encontrou Os personagens da imaginação Estrelas Bailando no ar O medo eu vou superar E consagrar Eu vou voar Eu vou voar Aprendendo a jogar Ganhei, ganhei Tem que arriscar Eu sei A vida é um jogo de xadrez Eu sei que mate Tem de outra vez Aprendendo a jogar Ganhei, ganhei Caminhos que fui percorrendo O que era feio se transformou O amor tem um jogo de xadrez O amor tem o dom de curar Aprenda com os erros A se levantar Tudo está em nós Basta acreditar Com fé e coragem Você encantada Vai florescer Eu acredito em você A goza chegou Pra te conquistar Um show de canto e magia E nessa aventura Eu vou te levar A festa já vai começar A goza chegou Pra te conquistar Um show de canto e magia E nessa aventura Eu vou te levar A festa já vai começar Vou ser encantada Vai florescer Eu acredito em você Aprendendo a jogar Ganhei, ganhei Sociedade Rosa de Ouro 2015 Jogaça meu irmão É nóis Fui Alô, comunidade da roceira Segura, meu quero ver Solta o grito da garganta E canta comigo Eu sou rosa de ouro Vamos lá A goza chegou Pra te conquistar Um show de canto e magia